Música Boa tarde irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu quero falar a respeito de estar no lugar certo, na hora certa Antes de ministrar, eu já falo para você Se tem um lugar certo e uma hora certa, é a hora que você está orando Em todo o tempo, em todo o lugar Qualquer momento que você separa para orar, pode ter certeza Você está orando na hora certa e no lugar certo onde você está A oração nunca vai deixar de ter o poder, a sua eficácia O diabo nunca vai falar para você, ora aqui agora que eu vou realizar a minha obra aqui Nunca, pelo contrário, ele sempre vai impedir você de orar Por isso que orar às vezes é muito difícil Por isso que tem dias que a oração é suando sangue Tem dia que é maravilhoso, você já acorda orando Você nem sabe como, mas já acorda em nome de Jesus Mas tem dia que para você botar o joelho no chão e orar Você tem que suar sangue E é nesses dias que o poder de Deus se manifesta Infelizmente a maioria de nós, nesse dia difícil, não ora Aquele dia, não estou com vontade, parece que tem um negócio que está me prendendo Eu não consigo coordenar minha mente É nesse dia que a oração tem poder Por que você está tão assim, com essa resistência? Porque o inferno inteiro está ali para não deixar você abrir a boca Porque já percebeu que Deus quer fazer alguma coisa poderosa através da sua vida Então se você quer perceber qual que é o melhor dia para orar, pastor É o dia que você não quer, é o dia que está tudo contra É o dia que a zoeira está demais Esse é o dia poderoso para você orar, amém? Então nós queremos compartilhar hoje a respeito de estar no lugar certo, na hora certa Eu quero ler um texto, está lá em Eclesiastes capítulo 9, a partir do verso 11 Esse é Salomão falando Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio Nem dos valentes a vitória Nem tampouco dos sábios o pão Nem ainda dos prudentes a riqueza Nem dos inteligentes o favor Porém tudo depende do tempo e do acaso Salomão está falando algo aqui que é meio contraditório Ele fala que não é o que corre mais que recebe o prêmio, o troféu Aquele cidadão Usain Bolt, aquele corredor mais rápido aí da história, das Olimpíadas Baseado no que Salomão está falando Não é ele Ele não é o mais rápido Mas foi ele que recebeu a medalha de ouro Ele é o cara que marcou no cronômetro lá, o cara que mais correu Pois é, mas Salomão está falando, inspirado pelo Espírito Santo Que ele não é o mais rápido Tem outros que são mais rápidos do que ele E os mais ligeiros do que ele, não receberam o prêmio Por quê? Porque circunstâncias da vida impediram que eles estivessem lá Participando daquela corrida Talvez no dia que ele foi lá para fazer o teste Para ver se poderia correr Quebrou o pé Teve o acidente O Uber demorou demais Ele chegou atrasado Não teve jeito de entrar na corrida Aí Usain Bolt entrou E treinou E chegou lá e conquistou Que Deus está falando através de Salomão Que nem sempre O que pega o troféu da corrida Mais rápida Não é o mais ligeiro Ele fala também Que não é dos valentes Dos mais fortes a vitória Nem tampouco dos sábios o pão Nem ainda dos prudentes Dos capacitados Daqueles que mais prepararam Que mais trabalharam A riqueza Isso aqui A primeiro momento Você pensa que é para desanimar Mas pelo contrário É para te motivar Que você vê muitas pessoas Tendo sucesso Alcançando posições Mas o que Deus está falando aqui Que aqueles que estão Às vezes numa posição Que você olha Ele não está lá Porque ele foi o mais rápido O mais valente O mais sábio Ele foi lá Porque ele teve oportunidades Literalmente Porque estava no lugar certo Na hora certa Então o que faz diferença Na nossa vida Não é que Se preparar Treinar Buscar Trabalhar Estudar Não seja importante Mas o que Deus está falando aqui É que além de você Fazer tudo isso Você ainda precisa Estar no lugar certo Na hora certa Quantas pessoas aí Se propõem a fazer um concurso Um vestibular Estuda muito E aí no dia Do vestibular O ônibus atrasa Dorme um pouco mais Chega lá O portão fechou Ele não é aprovado Não é porque ele não sabe Não é porque ele tem sabedoria É porque as circunstâncias Impediu Que ele fizesse a prova E aí Salomão continua falando Verso 12 Pois o homem Primeiro ele fala Que tudo depende Do tempo e do acaso Depende do tempo E da oportunidade Depende do tempo E da graça de Deus Concedida a nós Pois o homem Não sabe a sua hora Não é só a hora de morrer não Nós não sabemos a hora de morrer Mas nós não sabemos Que hora que vai vir a resistência Nós não sabemos Que hora que vai haver o impedimento Não sabemos que hora Que o avião vai atrasar Nós não sabemos Que que vai acontecer E como peixes Se apanham Com a rede São apanhados Com a rede traiçoeira E como passarinhos Que se prendem com o laço Assim se enredam também Os filhos dos homens No tempo da calamidade Quando cai De repente Sobre eles Então Salomão está falando Que a vitória O vitorioso Nem sempre está Nas características Daquela pessoa Que assumiu a posição O que ele está falando É que tudo depende Do tempo E do acaso De estar no lugar certo E na hora certa E somente Deus Pode nos colocar No lugar certo E na hora certa Somente Deus Pode criar circunstâncias Ou agir poderosamente Ou agir poderosamente Para que nada Impeça você De estar lá No lugar certo Na hora certa Você pode fazer tudo certo Você pode Trabalhar Estudar Mas no fim Se o Senhor Não edificar Em vão Trabalha Isso está escrito Lá no Salmo 127 Se o Senhor Não edificar A casa Em vão Trabalha Os que edificam Não está falando Aqui que tem Pessoas edificando Então se o Senhor Não edificar A casa Em vão Trabalha Os que estão Edificando Mais uma vez Parece contraditório Tem pessoas Tentando edificar A casa Essa edificação Pode ser De paredes mesmo Mas pode ser A família O lar Às vezes você Passa por problemas Na sua família E você está ali Trabalhando Aconselhando Fazendo o que tem que fazer E às vezes a coisa Está completamente Fora do seu controle O que o salmista Está falando É que se o Senhor Não operar Se você Não buscar nele A força Se você não buscar nele A sabedoria Às vezes Em vão Você está trabalhando Se o Senhor Não guardar a cidade Em vão Vigia a sentinela Inútil Vos será levantar De madrugada Repousar a tarde Comer o pão Que penosamente Grangeaste Se o Senhor Não operar Nós fazemos tudo Mas podemos chegar Na hora errada E no lugar errado E aí outra pessoa Que não é o mais ligeiro Que não é o mais valente Que não é o mais prudente Vai receber o prêmio Vai receber a benção financeira Vai receber aquilo Que nós estávamos buscando É isso que Salomão Está falando Que para nós sermos abençoados Nós devemos estar No lugar certo Na hora certa Mas há pessoas Que acabam chegando Na hora errada E no lugar errado E por isso Acabam sendo apanhadas Na rede traiçoeira Ou no laço Do passarinheiro São enredados De alguma maneira Não chegaram No lugar certo E na hora certa E isso Essas coisas Acontece Às vezes a pessoa Fez tudo Que tinha que fazer Conforme a cartilha Conforme o manual Mas na hora Não alcançou O que ela desejava Já tem outras pessoas Todos nós conhecemos Que não são os mais capacitados Não são mais prudentes Não são aqueles mais dedicados Que de repente Eles acabam chegando Na posição Ao invés de outros Muito mais preparados Essas coisas Não são coincidências É por um arranjo divino É um arranjo Do Espírito Santo O Senhor pode Todas as coisas O Espírito Santo É esse agente Que opera Da nossa vida Organizando os eventos Ao nosso redor Preparando Para que as coisas Aconteçam na hora certa No lugar certo E também Criando livramentos Para que Nós possamos Não chegar na hora errada E no lugar errado O Espírito Santo É esse agente divino Pessoa da trindade Que pode nos conduzir Ao lugar certo Na hora certa Nós temos uma história Maravilhosa No segundo livro de Reis Que é um dos milagres Que Eliseu Realizou Foi um Quando ele ressuscitou O filho da mulher Tsunamita Morreu o menino Que ele inclusive Havia Profetizado Que nasceria Foi o milagre Do nascimento E depois o menino morreu Aí ele foi lá E ressuscitou o menino E ele falou Para a mãe do menino Depois que ressuscitou Vai embora daqui Deixa tudo Porque vai vir Uma grande fome E ela foi embora Ouviu o profeta Depois que a fome Acabou Ela voltou E quando ela voltou Tinha gente Na terra dela Vamos ler o texto Está lá Um segundo livro de Reis Capítulo 8 Partiu do verso 1 Falou Eliseu Aquela mulher Cujo filho Ele ressuscitara a vida Dizendo Levanta-te Vai com os de tua casa E mora onde puderes Porque o Senhor Chamou a fome A qual virá Sobre a terra Por sete anos Levantou-se a mulher E fez segundo A palavra do homem de Deus Saiu com os de sua casa E habitou por sete anos Na terra dos filisteus Ao cabo Ao final dos sete anos A mulher voltou Da terra dos filisteus E saiu A clamar ao rei Pela sua casa Pelas suas terras Porque tinha gente lá Os poceiros chegaram E invadiram a terra dela Ora O rei falava A Geazi Moço do homem de Deus O moço de Eliseu Dizendo Conta-me Peço-te Todas as grandes obras Que Eliseu tem feito Contava Geazi Ainda ao rei Como Eliseu Restaurar a vida Ao morto Quando a mulher Cujo filho Ele havia restaurado A vida Clamou ao rei Pela sua casa E pelas suas terras Então disse Geazi Ó rei meu senhor Esta é a mulher E este é o seu filho A quem Eliseu Restaurou a vida Interrogou o rei E a mulher E ela lhe contou tudo Então o rei Lhe deu um oficial Dizendo Faze e restituísse-lhe Tudo quanto era Seu E todas as rendas Do campo Desde o dia Em que deixou a terra Até agora Aqui aconteceu Algo extraordinário Incrível Sobrenatural Essa mulher voltou E não tinha mais nada Passou sete anos fora Não teve os rendimentos Na terra E no momento Que ela chegou lá Para aclamar o rei Geazi estava contando E o rei tinha acabado De perguntar para ele Me conta aí Os milagres Que Eliseu fez E quando Geazi está falando Da história Do menino Que foi ressuscitado A mulher chega lá Clamando ao rei Geazi poderia ter falado Isso num dia anterior Ou falar no dia posterior Um outro ano Mas exatamente Naquele lugar Naquela hora A mulher chegou lá A mulher Tsunamita Chegou na hora certa No lugar certo Cronometrado E quando Geazi está falando dela A mulher entra E ele fala É essa aí Está aqui o testemunho Esse menino morreu E Eliseu ressuscitou E ela pega E fala Eu quero aproveitar aqui Já que nós estamos reunidos aqui Eu queria pedir para o senhor Que eu voltei E agora Tem gente na minha terra E se você prestou atenção No favor de Deus Sobre a vida dela O rei falou para ela Deu para ela um oficial Vai devolver Todas as suas propriedades E todo o rendimento Que ela teria Nessa terra Durante sete anos Todo o trabalho Que ela poderia realizar Naquela terra Durante os sete anos Que ela estava fora Ela está recebendo agora Sem fazer nada Só porque Ela chegou Na hora certa No lugar certo Coincidência Pastor Isso acontece todo dia Acontece sim ou não? Isso não acontece Isso foi um arranjo de Deus E abençoou essa mulher Terceira Grande milagre Na vida dessa mulher Primeiro não tinha filho O profeta foi lá E abençoou Teve o filho Aí o filho morreu O profeta foi lá Ressuscitou o menino Aí ela volta Não tem mais nada Roubaram tudo Ela vai no rei Recebe tudo de volta E mais o rendimento De sete anos Pensa aí No seu salário Nos últimos sete anos De repente chega Passa tudo para ele lá Devolve para ele Só porque ela chegou Na hora certa No lugar certo O favor de Deus Se manifestou Nós precisamos Pedir ao Espírito Santo Muito pode Pela sua eficácia A oração do justo Essa é uma oração Que nós devemos fazer Pedir Para que o Espírito Santo Nos conduza Para chegarmos No lugar certo Na hora certa Será que essa mulher Foi lá Imaginando que isso ia acontecer Será que essa mulher Estava ali agora Pronta Que eu vou chegar lá Deus já me abençoou duas vezes Agora eu vou chegar lá E vai estar tudo pronto Será que ela tinha Uma fé sobrenatural Que essas coisas Iriam acontecer Ou simplesmente foi Falar com quem deveria falar Ela falou com o rei Ela foi falar com o rei E no momento que ela chegou Para falar com o rei Ela chegou na hora certa No lugar certo Nós temos um rei Que podemos falar com ele A cada momento Cada momento Que você falar com o seu rei O rei Jesus O rei dos reis Você estará falando Na hora certa No lugar certo E ele vai abrir as portas E ele vai manifestar poder E as coisas vão acontecer Na sua vida Nós precisamos pedir O Espírito Santo Que nos mostre Que nos conduza Que nos leve A estar no lugar certo Na hora certa Para que a gente Não possa cair Na rede traiçoeira Nem sermos pego No laço do passarinheiro Então tem alguns princípios Que eu quero compartilhar Com os irmãos De que nós podemos Agora trabalhar Com o Espírito Santo Para chegarmos na hora certa No lugar certo O primeiro princípio Tão importante É que nós precisamos Ser conduzidos pelo Senhor Nós temos um Senhor Amém Dia que você nasceu de novo Você confessou Jesus Como o Senhor da sua vida Como o dono da sua vida E porque você confessou Como o Senhor da sua vida Ele lhe deu o seu Espírito E você passou a ser agora A habitação do Espírito Santo E o Espírito Santo Passou a habitar em você Para quê? Uma das coisas Pelo qual o Espírito Santo Habita em você É para te conduzir A toda a verdade Então nós podemos ouvir Devemos ouvir Do Espírito Santo Devemos ouvir A direção de Deus A voz de Deus Deus fala conosco Sim ou não? Deus fala conosco Deus fala com todos Os seus filhos Então nós precisamos Aprender a ouvir A voz de Deus Quando nós ouvimos A voz de Deus Então nós chegaremos No lugar certo Na hora certa Tem pessoas que imaginam Por causa de ensinos Errados Que para ouvir De Deus Primeiro Você tem que Te consertar com Deus Te conserta com Deus Que Deus vai falar contigo Arruma a sua vida Que aí Deus vai falar contigo Ou então que A mente clerical Os nicolaitas Deus só fala Com o sacerdote De apóstolo Para cima Patriarca Anjo Deus não fala Com os leigos Mas Jesus não fala isso Jesus fala o seguinte Está lá em João 10 27 As minhas ovelhas Ouvem a minha voz Eu as conheço E elas me seguem Jesus falou Se é minha ovelha Vai ouvir a minha voz E vai me seguir Tem ovelha do Senhor aqui Diga glória a Deus Então se você é ovelha do Senhor Ele está falando Você vai ouvir a voz dele E ele não está falando aqui Se as minhas ovelhas Não forem a ovelha perdida Não for a ovelha rebelde Não for aquela ovelha desobediente Se for a ovelhinha Bonitinha Cheirosinha Vai ouvir a minha voz Não ele está falando Se é minha ovelha Vai ouvir Pode ser a centésima A centésima ovelha rebelde Que estava perdida Ouviu a voz do pastor Sim ou não Ouviu O pastor foi lá Pegou ela E não levou ela embora Chutando Sentando o cajado Botou nos ombros E levou de volta Mesmo aquela ovelha rebelde Mais do que eu vi Ela foi conduzida Conduzida E se nós Somos ovelhas do Senhor Nós podemos ouvir a voz Mesmo tendo tantos ensinos Errados Contrários a isso Nós cremos no evangelho da graça Nós pregamos no evangelho da graça E Jesus está falando aqui Para todas as suas ovelhas Se você é ovelha do Senhor Você está habilitada A ouvir a voz dele Amém Diga glória a Deus Amém Jesus não colocou Nenhuma condição Ele se De onde vem essa voz Isso é verdade O Espírito é para você discernir Qual o Espírito Está falando Na sua mente E no seu coração Quando nós ouvimos Alguma voz Nós devemos discernir Se é o Espírito de Deus Se é o meu Espírito Ou se é o diabo Então nós devemos ter Mas aí alguns irmãos Bloqueiam Não quero ouvir Rejeita toda a voz Porque a Bíblia fala Que enganoso Está lá em Jeremias 17,9 Enganoso é o coração Mais do que todas as coisas E desesperadamente corrupto Quem o conhecerá? Como é que eu posso confiar No meu coração, pastor? Se a Bíblia está falando Que ele é enganoso e corrupto Isso aqui está no Velho Testamento Lá no Velho Testamento Na Velha Aliança As pessoas tinham Um coração duro mesmo Nós vemos Jesus falando Lá a respeito dos fariseus Que tinham um coração duro Mas no momento Do novo nascimento No momento que você Creu com o coração Confessou com a boca Você recebeu Um novo coração Lá no livro do profeta Ezequiel Capítulo 36, verso 26 Está escrito Dar-vos-ei Coração novo Dar-vos-ei Um coração novo E porei dentro de vós Um espírito novo Tirarei de vós O coração de pedra E vos darei Um coração de carne Por que que Deus Ia dar para você Um coração novo Corrupto E enganoso? Por que que ele ia Tirar um coração Que não presta E colocar o outro Que não presta? Nós não temos mais Na Nova Aliança Um coração corrupto E enganoso No Velho Testamento As pessoas precisavam Esperar para ouvir de Deus Esperar o sacerdote Lá falar Tinha uma tribo sacerdotal Hoje todos nós Somos sacerdotes Todos nós Fomos feitos Raça eleita Nação santa Todos nós Nos tornamos Habitação de Deus O próprio Deus Habita dentro de você Para te ensinar Para te conduzir A toda a verdade Não precisamos Não precisamos esperar mais Nós temos um novo coração Não temos mais Um coração De pedra Já temos um coração De carne Para ouvir a voz Do Senhor No livro de Hebreus O escritor de Hebreus Confirmando o que foi falado Também através do profeta Jeremias Hebreus 10 16 diz Esta é a aliança Que farei com eles Se referindo a nova aliança Depois daqueles dias Diz o Senhor Porei no seu coração As minhas leis E sobre a sua mente As inscreverei Essa é a maneira Que o Espírito Santo Fala conosco hoje Nós precisamos Ouvir a voz Do Espírito Santo Nós precisamos Aprender a ouvir O Espírito Santo Para que nós possamos Chegar na hora certa No lugar certo As oportunidades Vêm Salomão fala Que tudo depende Do tempo E do acaso Do tempo E da oportunidade As oportunidades São abertas Para todos Porque tem uns Que pegam a oportunidade Mesmo não sendo mais ligeiro Mesmo não sendo mais prudente Mesmo não sendo mais capacitado Porque ele chegou E aproveitou O tempo da oportunidade Mas alguns Perdem esse tempo E mesmo sendo melhor Estando mais preparado Não conseguem Porque chega na hora errada No lugar errado O Espírito Santo Nos conduz Nos ensina Nos guia E se nós ouvirmos A voz dele Nós não passaremos Por esse problema No Novo Testamento Não há nenhuma menção Ou nenhuma condição Para que nós possamos Ouvir de Deus Ou que fala Que é difícil Ouvir a voz de Deus Muito difícil Isso é complicado Você tem que jejuar E orar Para ouvir a voz de Deus Jesus falou As minhas ovelhas Só por ser ovelha Do Senhor Você vai ouvir A voz dele E vai ser conduzido Por ele Paulo também fala Que Deus coloca em nós O querer Paulo fala Que o querer E o efetuar Provém de Deus Isso está escrito Lá em Filipenses 2,13 Porque de Deus Porque Deus É quem efetua E vós Tanto o querer Como o realizar Segundo a sua vontade Às vezes Deus fala conosco Através da nossa vontade Às vezes Deus fala E você percebe No seu espírito Às vezes Você ouve uma voz Eu já tive a experiência De ouvir uma voz Como se tivesse Alguém falando Mas no geral Vem uma percepção No espírito Todos os homens De Deus Que fala Deus falou comigo É algo que vem De dentro Não é algo que vem De fora Então você tem Uma percepção No seu espírito É Deus falando Com você Mas Deus fala Conosco também Conforme Paulo Aqui Gerando um desejo Em você De repente Você está num lugar Você tem aquela vontade De ligar para alguém De passar um WhatsApp De passar um versículo Para alguém Quantas vezes Aconteceu isso Comigo De repente Você passa um versículo Você não sabe porquê Mas você passa num grupo De repente a pessoa Manda um testemunho Pastor Essa palavra Salvou meu dia Sem nenhuma pretensão Apenas tinha aquela vontade De compartilhar um versículo Às vezes você amanhece um dia Aquele versículo Está queimando no seu coração E você está desfrutando Da revelação Daquele versículo Compartilha com as pessoas Pode ser Deus Colocando agora A vontade dele Para que você possa agora Ser um canal dele Para abençoar outras pessoas Se Deus coloca em nós O querer Segundo a sua vontade Então esse querer Também é Deus Falando conosco Agora Quantos valorizam Esses desejos Nós precisamos Estar atentos Eu sei que tem Muitos desejos Errados Malignos Carnais Mas é muito fácil Você perceber A diferença De um desejo Carnal Da carne Ou do diabo Do que aquilo Que vem para ser bênção Na vida de outra pessoa Até para você mesmo Então tem muitos momentos Que você tem Lembra de uma pessoa Poxa vida Como é que será Que está aquele irmão Passa uma mensagem Para ele Pode ser o querer De Deus Para abençoar aquela pessoa Através da sua vida Valorize Esses desejos Do coração Valorize Essas vontades Se Deus Coloca em nós O seu querer Então nós temos Que estar atento Ao querer Em você Aí de novo Mas meu coração É enganoso Corrupto Você não tem mais Esse coração O que é do diabo O que é da carne Você percebe na hora Você não tem que preocupar Com isso Você não tem que preocupar Com a maneira Que eu vou ouvir De Deus Se você é ovelha Do Senhor Você vai perceber Você pode estar Com preguiça Pode não estar com vontade Pode estar sem crédito Sem internet Mas procura a maneira De perceber O querer de Deus Na sua vida O querer E o efetuar Procede dele Em nós Ele vai gerar O querer Em você Aí aproveitando Abrindo um parênteses Às vezes você não tem O querer de vir Para o culto Às vezes você não tem O querer de ir Para a célula Não, Deus não colocou O querer de ir Para o culto Isso é o diabo Que tirou o querer De Deus E a vontade de Deus É que você seja edificado Mas quantos irmãos Obedecem ao querer De vir para o culto Mas aí Não tem o querer Ele fica E quantos irmãos Chega aqui Que Deus coloca o querer Vai lá e oferta Esse dinheiro Tudo está na sua carteira Aí Aí você está aqui E fala Não, ela está amarrada Em nome de Jesus Aí esse querer é do diabo Mas o vir para o culto Não era Precisamos aprender A ouvir a voz de Deus Do diabo não precisa Ele fala o tempo todo Nós escutamos o diabo O tempo todo O tempo todo Que você é tentado É uma coisa É o diabo falando Mas Deus fala De maneira suave Nós vemos muitas Manifestações de Deus Como trovão Raios Tempestades Mas Deus fala Conosco No cicio suave É só aquele momento De você O que o Senhor quer Falar comigo Então abre os meus ouvidos Para me ouvir Coloque em mim O teu querer É oração muito simples Todo dia de manhã Senhor Hoje eu quero Que seja feita A sua vontade Da minha vida Aqui na terra Como é feito no céu Oração do Pai Nosso Todo dia de manhã Lembra da oração do Pai Faz a oração do Pai Nosso Faz dela uma reza Quando eu converti O meu discipulador Ele me deu lá Você vai fazer isso aqui É uma reza Isso aqui é reza mesmo Você pode fazer uma reza Isso aqui Porque agora você nasceu de novo Agora você sabe O que você está falando Senhor que seja feita A sua vontade Na minha vida Hoje Como é feita A sua vontade No céu E Deus vai colocar o querer O Espírito Santo Vai te conduzir Para que você possa chegar Na hora certa No lugar certo Não são todos os manauaras Alguns poucos manauaras Não chega na hora certa Que marca Os irmãos tem problema com isso Poucos São poucos Assim raro que acontecer Mas os irmãos marca A hora Marca 8 horas Chega 11 Opa Pastor Tive um problema no trânsito Que trânsito De onde você está vindo? Da China? Marca 6 e meia Chega 7 Marca 6 horas Chega 7 e meia Por onde você está vindo? Qual que trânsito é esse? Você está chegando na hora errada No lugar errado Para chegar na hora certa No lugar certo Ouça de Deus Não marca 6 horas Marca 7 e meia Você vai chegar 7 e meia Se você marcar 6 horas Chega 6 horas Senão você está roubando Uma hora e meia De quem se marcou Lembra? Não roubarás Pois é O querer Procede de Deus Valoriza o querer No seu coração Valoriza o querer Falar do amor de Deus Às vezes você está perto De uma pessoa Tão oprimida Aquela dificuldade Ali sofrendo Conhecido seu Você sabe Que está passando Uma luta Terrível E você fica assim Eu podia falar De Jesus para ela Não é você Que está pensando É o querer de Deus No seu coração Para abençoar aquela pessoa Uma palavra simples Jesus te ama Antes de converter Eu tinha uma raiva Daqueles crentes Principalmente Assembleias de Deus Assembleanos Que punham aquelas plaquinhas Jesus te ama Todo lugar tinha uma plaquinha Em Goiás Jesus te ama Mas quantas pessoas Foram salvas Quantas pessoas Tiveram um alívio No coração Venceram a opressão Porque viu escrito Lá numa placa Jesus te ama Ninguém me ama Mas Ele me ama Quantos filhos de Deus Foram fortalecidos No Senhor Renovados no Senhor Na força do seu poder Porque viram escrito Jesus te ama Então não poupe De passar o WhatsApp Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Pega de manhã E passa por todos Os seus grupos Jesus te ama Pode ter certeza Tem pessoas Que vão falar Puxa vida Ele me ama Está lá na rede Na rede Como Salomão fala Está preso Numa rede maligna Não consegue pensar Está preso No laço do passarinheiro E quando ele vê a mensagem Jesus te ama Ele vai ser fortalecido Renovado E vai sair daquela posição Apenas porque Deus Gerou em você O querer Abençoar alguém E vai te usar Paulo está afirmando O Senhor coloca O seu querer É uma das maneiras De falar conosco Paulo também diz 1 Coríntios Capítulo 2 Verso 9 Mas como está escrito Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou Em coração humano O que Deus tem preparado O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Paulo está falando aqui Que Deus prepara Para nós Mas Paulo Está citando aqui Fazendo menção De um texto de Isaías Está lá em Isaías 64,4 Porque desde a antiguidade Não se ouviu Nem com ouvidos Se percebeu Nem com os olhos Se viu Deus além de ti Que trabalha Para aquele Que nele espera Você percebe Que Paulo trocou Aqui o versículo Ele trocou aqui Uma parte da mensagem Paulo trocou Para aqueles que nele espera Para aqueles que o amam No Velho Testamento Tinham que esperar Deus falar No Velho Testamento Eles tinham que esperar O sacerdote falar Tinha que esperar O profeta falar Tinha que esperar O rei falar As pessoas não ouviam De Deus Mas agora No Novo Testamento Para aqueles que o amam Nós amamos o Senhor Porque Ele nos amou primeiro Então hoje O próprio Deus Habita em nós Para falar para nós Para revelar para nós A sua vontade Não precisamos esperar mais Não precisamos De uma campanha De 21 dias De jejum e oração Para ouvir a voz de Deus Deus fala o tempo todo Irmãos Uma vez eu ouvi um pastor Falando isso Deus fala o tempo todo O diabo fala o tempo todo Nós sabemos disso Sim ou não? O tempo todo Nós ouvimos a voz do diabo Deus fala o tempo todo O problema é que Nós não ouvimos Nós não ouvimos Não estamos apercebidos Nós precisamos amadurecer O nosso espírito Crescer em fé Amadurecermos Para poder discernir E a melhor ferramenta Que nós temos É orar em línguas A leitura da Bíblia Também é muito importante Mas o orar em línguas Porque Paulo fala Que o que ora em línguas O seu espírito Ora de fato Ele está amadurecendo Se tornando mais sensível Para as coisas do espírito Deus é espírito E Ele fala no espírito E nós recebemos também No espírito Nós precisamos crescer Para ouvir o que Deus Tem falado Hoje o próprio Deus Habita em nós E nos revela a sua vontade O que nós precisamos fazer É orarmos Orarmos e pedir para Deus Para nós conhecermos A vontade Dele Orarmos e pedir para Deus Para que Ele abra os nossos olhos Para nós percebermos O caminho que Ele está Nos conduzindo Se nós seguimos Os desejos do coração Que estão em linha Com a palavra de Deus Então estaremos No lugar certo Na hora certa Não cairemos Na rede Como peixe Ou não seremos pegos No laço do passarinheiro Um segundo princípio É sente-se Aos pés do Senhor Semana passada Nós falamos De Marta e Maria Marta na casa Correndo de um lado Para o outro Atribulada Jesus diz Estava atribulada De um lado para o outro Mas Maria estava Aos pés do Senhor Adorando Maria estava Aos pés do Senhor Ouvindo Prestando atenção Discernindo O que o Senhor Estava falando Ela estava Prostrada Na posição De adoração Que nós falamos Na semana passada Uma posição De intimidade Quando cultivamos Intimidade Nós passamos A ouvir mais fácil A voz de Deus E essa posição Que Maria estava Lhe permitiu De maneira gloriosa Estar no lugar certo E na hora certa Algo extraordinário Naquele dia Foi essa Maria Que de repente Levantou Pegou um vaso De alabastro De um guento Preciosíssimo E ungiu Jesus Marcos fala Que ela ungiu A cabeça João fala Que ungiu os pés Ela ungiu Jesus inteiro Nós falamos Semana passada Que Judas Se levantou Revoltado Podia ter usado Esse perfume Que é o trabalho De um ano De um trabalhador comum Para dar comida Para os pobres Mas Jesus disse Lá em João 12, 7 Jesus entretanto Disse Deixa Que ela guarde Isto Para o dia Que me Embalsamarem Nós vimos Semana passada Isso aqui Foi uma semana Antes de Jesus Morrer Maria estava ali Não sabia de nada Mas ela Ungiu Jesus E depois Que Jesus morreu E ressuscitou Dos mortos No domingo Outras Marias Foram até O túmulo Elas foram lá Para fazer o que? Ungir Jesus Mas Jesus Não estava mais lá Já havia ressuscitado Está lá em Lucas 24 A partir do verso 1 Mas no primeiro dia Da semana Domingo Alta madrugada Elas foram cedinho Vamos chegar na hora certa No momento certo No lugar certo Alta madrugada Foram elas ao túmulo Levando os aromas Que haviam preparado E encontraram a pedra Removida do sepulcro Mas ao entrarem Não acharam o corpo Do Senhor Jesus Elas foram lá Para ungir o corpo dele Mas ele não estava mais lá Elas chegaram Na hora errada No lugar errado Jesus já tinha saído Mas teve alguém Que o tempo E o acaso Deu a oportunidade De ela ungir Jesus Quem foi? Maria Naquele momento Que ela estava aos pés do Senhor Ela ungiu E Jesus falou Ela está preparando O meu corpo Para embalsamento Embalsamamento Ela estava no lugar certo E na hora certa O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer Como Maria Estar aos pés do Senhor Adorando Ouvindo Meditando Se nós Buscarmos A melhor parte Como Jesus falou Para Maria Então nós não teremos Problema De chegar no lugar certo E na hora certa Um outro princípio Que nós devemos Estar atento É não estar preocupado Com a opinião Dos homens Não estar preocupado Em ser lembrado Por homens Maria não se importou Com as observações Malignas Carnais de Judas Ela fez o que tinha que fazer Ela não sabia Mas ela estava Preparando o corpo De Jesus Para a sepultura Mas às vezes Nós também Preocupamos muito Com a opinião Das pessoas Ou com o que as pessoas Podem fazer De sermos lembrados Pelos homens A Bíblia fala Que tudo o quanto Nós fizermos Devemos fazer De todo o coração Para quem? Para o pastor Para o líder Para o marido Para a mulher Para o patrão Tem que trabalhar Aqui de todo o coração Para essa empresa Ser abençoada Não Tudo o quanto fizer Fazer o de todo o coração Como que para o Mais alto Como que para o Senhor Porque é dele Que vem a recompensa Então muitas pessoas Estão paralisadas Muitos irmãos Na igreja Estão paralisados Com o talento Enterrado Porque em algum momento Se sentiram desprezados Não se sentiram Reconhecidos Eles achavam Que estava na hora De ser reconhecido De receber uma posição Um título Não receberam E eles atribuem isso Ao homem Homem nenhum Tem o poder De impedir O que Deus tem Para fazer na sua vida Primeiro livro de Samuel Nós vemos Quando o profeta Samuel Foi enviado A casa de Jessé Pai de Davi E Deus falou Claramente Você vai lá Ungir o novo Rei de Israel Os irmãos Conhecem a história Chegou lá Tinha sete Sete filhos de Jessé Estavam lá E Samuel Foi um por um E Deus foi falando Para ele Um por um Não é esse Não é esse Não é esse E aí terminou O sete Vai Senhor O Senhor Mandou para cá Os filhos do homem Estão tudo aqui Agora o Senhor Diz que não é nenhum Deles Como é que pode isso Samuel Você olha o exterior Eu vejo o coração Está escrito lá Primeiro Samuel 16,7 O homem vê o exterior Por fora Porém o Senhor Vê o coração Davi não foi chamado Para aquela reunião Samuel foi lá Para ungir o rei Não chamaram Davi Davi foi Negligenciado Davi foi Desprezado Davi pode se dizer Que foi rejeitado Como filho Samuel chegou E falou Eu queria ver Todos os seus filhos E tinha sete Mas Davi não estava lá Aí você poderia pensar Davi não estava No lugar certo Na hora certa Por isso ele não foi ungido Mas nós sabemos Mas nós sabemos que ele foi ungido Por quê? O homem vê o exterior Mas Deus vê o coração Deus já tinha preparado Para ele O que era de Davi Já estava preparado Então não preocupe Com a ação das pessoas Saiba que aquilo Que é seu Está guardado E Deus vai te dar Na hora certa Muitos de nós Nos sentimos Muitas vezes Negligenciados Desprezados Rejeitados Na família Na empresa Na igreja E as vezes Paralisamos por isso Davi não ficou Magoado Quando mandaram Chamar ele E ele veio O profeta Ungiu Deus mandou Ungir Foi lá e ungiu Não estava lá O profeta achou Que não ia ungir Alguns escritores Falam que Davi Foi negligenciado Porque ele não era Filho legítimo De Jessé Ele era diferente Ele era ruivo Ele era diferente Dos outros irmãos Então alguns acreditam Que o pai mesmo Desprezava ele Porque não era filho legítimo Para Deus não fez diferença Tem um outro personagem No Velho Testamento Chamado Jefté Que foi desprezado De uma maneira Por quê? Porque ele era filho De uma prostituta Mas no fim Deus colocou ele Numa posição de honra E de glória Porque Deus já tinha Preparado isso para ele Os homens não reconheceram Os homens desprezaram Os homens abusaram Mas na hora certa Deus chegou E cumpriu o seu propósito Então às vezes nós Não estamos no lugar certo Na hora certa Porque Não guardamos o coração Magoamos Rejeitamos E cada dia mais Nós temos visto Pessoas milindres Qualquer coisa Qualquer coisa Magoa Qualquer coisa Ofende Qualquer coisa Sai da igreja Vai embora Nós precisamos Principalmente os homens Portar varonilmente Seja varão Seja homem Guarda seu coração Livre desse Mimimi da internet Desse mimimi do mundo Ninguém pode falar nada Que você agora É uma casca Que qualquer coisa Está magoado E você deixa De estar no lugar certo Na hora certa Porque você Se permitiu Ser magoado Ofendeu Foi embora Aquilo que Deus Tem para você Ele vai cumprir Mas às vezes Vai demorar anos Até que você perceba A bobagem Que você fez Você pode ter sido Rejeitado E é interessante Que Davi Foi ungido E depois que ele Foi ungido Davi não pegou A espada Escura E agora Eu sou rei de Israel Não Ele foi ungido Rei de Israel E saiu E voltou Para cuidar Das ovelhas Do pai dele Não mudou nada Para Davi Aquela unção Que Deus colocou Sobre ele Nós conhecemos O poder Daquela unção Mas naquele momento Era apenas Deus estabelecendo Ele voltou Para cuidar Das ovelhas A família dele Não adorou ele Como o rei de Israel A família dele Continuou desprezando Do mesmo jeito Mas Davi Permaneceu Fazendo tudo Como que para o Senhor Um adorador Primeiro convite Que Davi recebeu O rei Saúl Ficava ali oprimido Por demônios E aí Precisava de alguém Para tocar uma música lá Uma música de adoração Para que ele fosse Liberto daqueles demônios Lembrar de quem? Olha o que falaram Os servos de Saúl Para ele 1 Samuel 16 Manda Manda pois Senhor nosso Que teus servos Que estão em tua presença Busquem um homem Que saiba tocar arpa O servo de Saúl Falou Você está nessa situação Me possesso aí Precisa de alguém Para tocar aqui Um canto de louvor Louvor e adoração Louvor e adoração Quebra o poder do diabo Chamaram quem? Davi E Davi agora estava Na presença do rei Tocando uma arpa Adorando ao Senhor Trazendo libertação Para o rei E ele fez isso Muitas vezes E o que aconteceu Foi embora de novo Para cuidar das ovelhas Do seu pai Não mudou nada Na vida de Davi Ele continuou fazendo tudo Como que para o Senhor Ele tocava para as ovelhas Ele louvava a Deus Ele foi lá no rei E voltou Não mudou nada No coração de Davi Depois vem um outro chamado Os irmãos conhecem Quando o pai dele Chamou ele Para levar comida Para os irmãos Que estavam na batalha Chama o pastorzinho Que está lá atrás Das ovelhas Para levar comida Para os irmãos dele Agora os soldados Os valentes Que estão na batalha Os irmãos sabem Davi chegou lá E ali ele teve a oportunidade No nome do Senhor dos Exércitos Que ungiu o rei de Israel De derrotar Golias Virou herói nacional Virou um herói nacional Davi agora estava na posição De herói nacional E é interessante 1 Samuel 17, 58 Depois que ele matou Golias Aí foi lá Levar ele na presença do rei Saul E Saul olhou para ele e falou Então Saul lhe perguntou De quem és filho De quem és filho jovem Saul não lembrava Que era ele que tocava a harpa Para expulsar os demônios dele Devia estar tão possesso Que não via Quem é que estava tocando Ele não reconheceu Davi Respondeu Davi Filho de teu servo Jessé Belenita Davi poderia ficar agora Puxa vida Você não lembra de mim Eu que estava lá expulsando Aqueles demônios lá Nem isso você lembra Oh rei Você sabe O que você está falando Eu sou ungido rei de Israel Não Davi apenas falou para ele Sou filho de Jessé Davi é meu nome Ele não ficou magoado Não se ofendeu O que nós temos que fazer Apenas estar envolvido Com as coisas do Senhor Ter um coração para o Senhor Faça o que a ocasião pede A ocasião pede Que você toque a harpa Para expulsar demônio Expulsa demônio A ocasião pede Que você ore com o doente Ore com o doente A ocasião pede Vai ter um encontro poderoso agora Vamos lá servir Faça o que a ocasião pede A ocasião pede Aqui no culto Você tem uma percepção A respeito de um irmão Vai lá e entrega a mensagem Esteja envolvido Com o Senhor E com as suas coisas E faça O que a ocasião pede Porque essa ocasião pede Conforme a vontade de Deus É o Espírito Santo Te conduzindo A fazer a vontade de Deus É o Espírito Santo Te conduzindo A estar no lugar certo Na hora certa Fazendo a coisa certa A vontade do Pai Se nós caminharmos assim Como Davi Guardando o coração Não preocupando Com a opinião das pessoas Não esperando A recompensa de pessoas Jesus fala muito claro No sermão do monte Se o que ora O que dá oferta O que jejua Faz para os homens ver Já recebeu a recompensa Se o homem vai retribuir ou não O problema agora é seu Você fez para ele ver A dívida é do homem Mas se você faz para o Pai Que está em secreto E ele vai te responder E vai te retribuir em secreto também Devemos ter um coração Para o Senhor E guardar de tanto mimimi Que nós estamos vivendo Hoje em dia Se nós andarmos assim Então nós estaremos no lugar certo Na hora certa Mesmo que ninguém se lembre de você Que o pastor não lembra O líder não lembra Sua mulher não lembra Ninguém lembrou de você Mas o Senhor vai te encontrar Lá no meio das ovelhas E vai te colocar na posição Quarto princípio Peça 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 Aquilo que você necessita Peça para ser abençoado Peça a bênção de Deus Ore e peça bênção Mas peça muita bênção Financeira Na família No casamento Na vida profissional Não se intimide Diante das circunstâncias Não, o país está vivendo Uma crise terrível Se eu continuar do jeito Que eu estou Já está bom Não faça isso Peça prosperidade Peça saúde Peça Casa Peça Peça para ser abençoado E confie no Senhor Todas as vezes Que Deus vai abençoar alguém Deus não dá para ele O número da loteria Da loto Da mega cena Não sei como é que chama Se Deus quer te abençoar Ele não vai te dar os números Da mega cena Da virada Dos trezentos milhões O que Deus faz Toda vez que Ele quer abençoar alguém Coloca pessoas na sua vida Deus sempre usa pessoas Para te abençoar Qual que é o problema Que as vezes o abençoador Chega para você E a primeira coisa que Ele fala É que você está fazendo Do jeito errado E a primeira coisa Que você escuta Da pessoa Que Deus mandou Para te abençoar Põe você agora Magoado E você rejeita Aquela pessoa Que Deus mandou Para te abençoar Que veio trazer conhecimento Que veio trazer uma direção Porque Deus Coloca pessoas Na nossa vida Não é só na igreja não No trabalho Lá fora Na família Deus cria circunstâncias Para que você encontre Pessoas Que vai abençoar você Por isso nós temos Que estar atento Ao querer de Deus De repente Deus coloca no seu coração De fazer uma visita Não vou na casa Daquele parente Vou na casa Daquele irmão Acordei hoje Lembrando daquele irmão Eu vou lá fazer Uma visita para ele De repente você chega lá Tem uma pessoa lá Que Deus colocou E você vai conhecer Essa pessoa E essa pessoa Vai ser um canal De Deus Para te abençoar Nós precisamos Orar Pedindo a bênção Mas precisamos Estar preparado Porque Deus Não vai te dar A coisa pronta Senhor Eu estou precisando De um carro Eu tenho que levar Os irmãos para o culto Levar uma célula Deus não vai embrulhar O carro e mandar para você Mas vai colocar pessoas Do seu lado Para te abençoar Para te mostrar o caminho Precisamos ter olhos Para ver pessoas Que Deus coloca Do nosso lado E Deus coloca Muita gente Do nosso lado Tem uma história Engraçada Que contam Tem muito a ver Não, mas é engraçado Teve uma enchente Numa cidade Uma vez lá E foi subindo a água Os irmãos conhecem Essa história antiga E a água foi subindo De um crente Na casa lá E estava lá Deus vai me livrar Deus vai me livrar Deus vai me livrar Dessa enchente E a água foi subindo E ele passou para cima Do telhado Mandou lá o bombeiro Para pegar ele Não, Deus vai me livrar Aí quando a água já estava Mandou um barco Para pegar ele Deus vai me salvar Aí quando a água já estava Tampando a casa Mandou um helicóptero Para pegar ele E ele falou Não, não vou de helicóptero Deus vai me salvar A água subiu O cara morreu afogado E aí ele chegou lá no céu E chegou lá no céu Mas Senhor Eu criei no Senhor O Senhor ia me salvar E Deus falou para ele Rapaz, eu mandei barco Mandei bombeiro Mandei até helicóptero Para te pegar lá Se eu não quis ir O que é que eu vou fazer? Então Deus tem mandado pessoas Deus tem mandado pessoas Para te abençoar Abençoar você Que está nos ouvindo aqui hoje Talvez essa palavra Está chegando aí E você está lembrando As pessoas Que Deus colocou do seu lado E que você fechou o coração Para elas É tempo de você procurar Passa um WhatsApp A graça e a paz Do Senhor Jesus Amém irmão? Passa uma mensagem Restaura a comunicação Deus nos abençoa Colocando pessoas Chaves do nosso lado São conexões espirituais O anjo do Senhor Está trabalhando Ao nosso redor Para poder Nos colocar Na hora certa No lugar certo Do lado de pessoas No lugar certo Na hora certa Você vai encontrar Pessoas Que vão abrir portas Para você Que vai conduzir você Por um caminho Daquilo que você deseja Prosperidade De casamento Falando de casamento Então Deus coloca Pessoas do seu lado Para te abençoar E as vezes Essa pessoa Vai ser o seu marido Vai ser a sua esposa Mas os irmãos Colocam um conceito Na cabeça Que vai vir Como um anjo do céu Está do seu lado Pastor Luiz Falou hoje Algo engraçado Para as mulheres Não falam nada não Mas para os homens Deixa de ser bocó Olha quem está do seu lado Está do seu lado Está do seu lado Filho de Deus Os irmãos Pedem oração Mas o senhor Está do seu lado É só abrir o olho E olhar Deus já preparou Conexões Espirituais Santas Para que você Seja abençoado Nós estamos No ano Da aceleração E tudo isso aqui Leva Cada um de nós A experimentar Dessa aceleração Seja na vida financeira Seja na família Seja na igreja No ministério O senhor já liberou Uma palavra Nós precisamos Estar atento agora Para as circunstâncias Lembra Não é porque você É o melhor Não é que você É o mais prudente Não é que você É o mais veloz Não são esses Que às vezes Recebe o prêmio A recompensa Tudo depende Do tempo E do acaso Da oportunidade De aproveitarmos As oportunidades Não é por causa Da nossa força Ou habilidade Mas é por causa Da graça de Deus Nós precisamos Orar e pedir Para Deus E estar atento Principalmente As conexões Com pessoas Principalmente As pessoas Que Deus coloca Do nosso lado Na igreja No trabalho E pode ser ímpio Deus usa ímpio Às vezes Você tem aquela Rejeição Para ímpio Porque você não Olha para a pessoa Como se fosse O próprio cão O diabo que está ali Não olha para essa pessoa Jesus morreu Por ela também Ainda que seja ímpio Você não tem que abrir O coração para ela Mas Deus pode usar Pessoas ímpias Para te abençoar Lá no seu trabalho O seu patrão maligno Irmão Deu um testemunho Agora aqui Não sei se a patroa Dela é crente Mas a patroa Abençoou ela A faculdade Curso de inglês Abençoou E às vezes Você fica esperando De uma pessoa Não é essa pessoa Vai me abençoar É essa É meu pai Meu pai vai me abençoar É o pastor Vai me abençoar E Deus coloca Dezenas de pessoas Do seu lado Para te abençoar E você não percebe Esteja atento Ao que acontece Ao seu redor Uma coisa Aquele versículo Que o Senhor Trabalha Para aqueles que o amam Mas tem um versículo Que fala que Aos seus amados Ele dá Enquanto dormem Ou seja Não precisa ser o melhor Não precisa ser o mais experiente O mais capacitado Ele vai te abençoar Mas ele vai te abençoar Colocando também Pessoas do seu lado Ele vai te abençoar Te conduzindo Quando você ouve A voz Do pastor Ele vai te abençoar Colocando pessoas Do seu lado E vai te abençoar Quando você fizer Tudo Quanto fizer Para com o Senhor Amém Queria convidar você A ficar de pé Nessa hora E nós orarmos ao Senhor Que essa mensagem Encontre no seu coração Como terra fértil Que ela vai cair Como semente Que vai germinar E vai produzir frutos A cem A sessenta E a trinta por um Que você seja o próximo Que vai testemunhar aqui O milagre de Deus Na sua vida Que você seja o próximo Que vai testemunhar aqui Falando que aquela pessoa Deus colocou do meu lado E as portas se abriram Quase todos os milagres Testemunho Que nós ouvimos aqui As pessoas mencionam Outras pessoas Que Deus colocou do lado Você ouviu essa mensagem hoje Feche os seus olhos agora E ore ao Senhor Mas ore para o Senhor Pedindo para Ele Que você quer estar sempre No lugar certo Na hora certa Para ser abençoado Da parte dEle Amém Pai no nome de Jesus Nós te louvamos Oh Deus Louvamos ao Senhor Oh Deus Porque em tudo O Senhor tem nos abençoado O Senhor tem nos abençoado Oh Deus Com a Tua salvação diária O Senhor tem nos abençoado Com o pão nosso De cada dia O Senhor tem nos abençoado Nos concedendo graça De podermos ser conduzidos Pelo Teu Espírito Santo Oh Deus E conhecermos a vontade do Senhor O Senhor tem colocado Do nosso lado Pessoas Que são instrumentos Da parte do Senhor Para nos abençoar Nós oramos hoje Oh Deus Livra-nos Livra-nos de cairmos Oh Deus No laço do passarinheiro Livra-nos Oh Deus De sermos presos Na rede dos pescadores Livra-nos Oh Deus De andarmos por caminhos Que não são os do Senhor De chegarmos atrasados Num lugar errado Oramos hoje Oh Deus Para que o Senhor Nos abençoa Para que nós possamos estar A cada dia A cada momento No lugar certo Na hora certa Fazendo a coisa certa Em nome de Jesus Antes de nós cantarmos um canto Que eu queria fazer um apelo aqui Você está aqui hoje Ouviu essa mensagem E você não sabe Se você é salvo Você não sabe Se você está debaixo Da bênção do Filho de Deus Se você nunca teve a oportunidade De entregar sua vida para Jesus Queria que você levantasse A sua mão agora Aliás Toda igreja Fecha os olhos Levanta a mão agora Toda igreja Levanta a mão agora Nós vamos fazer a oração Da salvação agora Fala comigo Eu confesso Com a minha boca Que Jesus Cristo É o meu Senhor O meu Salvador E eu creio Com meu coração Que Jesus É o Filho de Deus Que veio aqui na terra Em carne e sangue Morreu na cruz No meu lugar Pelos meus pecados E porque eu creio Eu sou salvo Senhor Jesus Eu te recebo Hoje Como meu Senhor E Salvador Escreve o meu nome No seu livro E libera sobre mim A graça Abundante E o dom da justiça Para que eu possa Reinar em vida No nome do Senhor Aleluia Essa é a oração Da salvação Por essa oração Você está recebendo Jesus Como Senhor E Salvador Da sua vida Tem alguém No nosso meio Que fez essa oração Pela primeira vez Tem aqui Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Todo dia É dia de salvação Não perca Queridos A oportunidade De ser um agente De salvação Aleluia Aleluia Antes de nós cearmos Eu queria Você Que tem algum tipo De enfermidade Coloca aí o pão O cálice do lado Eu queria que você Colocasse a mão Onde você tem Enfermidade Eu creio que o Senhor Quer operar cura Aqui hoje O Senhor quer Operar cura Todos nós Podemos ser Usados pelo Senhor Com o dom de cura Então se tem Você tem algum tipo De enfermidade Seja ela De que origem for Coloque a mão agora Se você está do lado Aí você conhece Marido com esposa Se você sabe De alguma enfermidade Que ela tem Coloque a mão agora Onde se é um problema Dor de cabeça Se é no coração Onde for dor na coluna Coloque a mão E agora Nós vamos orar agora Eu creio que Deus Vai operar um milagre agora Um milagre de cura Amém Toda a igreja Fecha os olhos agora E vamos orar Pai no nome de Jesus Nós cremos Ó Deus Na tua palavra Que diz Que estes sinais Hão de acompanhar Aqueles que creem E nós cremos Senhor Cremos que formos ungidos Ungidos pelo Senhor Ungidos pelo Espírito Santo Para impor as mãos Sobre os enfermos E eles serem curados E nós oramos hoje Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Que esta enfermidade Desapareça agora Que esta dor Desapareça agora Que este encontro Este desconforto Desapareça agora Em nome de Jesus Todo problema de saúde Seja de que origem for Sai dele agora Em nome de Jesus Nós desligamos A enfermidade A deformidade Ligamos a cura E a restauração Em nome de Jesus Cristo Nosso Senhor A igreja Diga amém Glória a Deus Aleluia Pois se você for curado Você vem aqui Testemunhar aqui na frente Amém Amém